Música Doutora Apoliana, hoje a Caravana do Coração em Sousa, envolvimento também com os profissionais do Hospital Regional de Sousa. Qual a importância desse encontro aqui, doutora? A Caravana do Coração é o terceiro ano agora. É um projeto grandioso do estado da Paraíba, no qual traz uma equipe multidisciplinar para estar atendendo crianças com históricos de cardiopatias, para que elas sejam avaliadas e sejam agora, com a nova sala que a gente recebeu, a sala do coração, serem acompanhadas e agendar o seguimento desse projeto tão bonito. A materna infantil também ganhou uma sala especial, não é isso? E agora as pessoas que foram diagnosticadas aqui com algum problema de cardiopatia, o próprio Hospital Regional e Materna Infantil irão acompanhar. Isso, essa sala vai ser realizada através da rede Telemedicina, onde a profissional Maria Tereza vai fazer os ecospetais das gestantes, para dar o diagnóstico também de cardiopatias já na barriga e a parte das crianças com o doutor Humberto, pediatra, para estar avaliando também, dando a continuidade desse atendimento que está sendo feito agora na Caravana do Coração. Hoje o Materna Infantil se especializa, inclusive, nessa área, porque é uma área que não tem muito pediatria, né, aqui na cidade de Sousa, profissionais na área de pediatria. E agora, evidentemente, com essa ajuda da caravana, vai dar maior suporte. É, com certeza. O projeto Círculo do Coração, na verdade, já fazem quatro anos. E o Hospital Materna Infantil faz o teste do coração em todos os RNs que nascem. Então, essa triagem é feita. Quando existe algum diagnóstico, já quando o bebezinho nasce, a gente já encaminha para os vários setores do projeto. Para Patos, João Pessoa, Arlinda Marques e o Hospital Português em Recife, onde é a sede do projeto. Quantos profissionais hoje estão envolvidos aqui nessa caravana, doutora? 50. 50 profissionais. Tanto na parte médica, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, a parte de apoio. Então, é uma equipe muito grande que vai estar 15 dias rodando pelo estado da Paraíba. Um projeto muito bonito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda por Sônia Ruberti